Tem condição, ó, as peixes roubando coco, ó. Acabei de pegar agora, ó, roubando coco, os dois infelizes. Aqui, ó, uma desgraça colar com coco na mão e o outro aqui, ó, roubando coco. Rapaz, você não tem vergonha, não está roubando coco, rapaz? E tu dois para beber? E tu dois para beber? É claro, né, que eu vi você roubando, eu digo, eu vou participar também do roubo. Ô, roubando, pô, roubando coco, tu acha isso? Hum, roubando... É... Ei, tu, tu, tu futuque vai para debaixo, pô, e bota a cabeça para ele não cair no chão. Futuque vai para debaixo, bota a cabeça. Sobe lá, deixa tu ser morto, carai, para tirar um coco desse. Oi? Ele quebra tudinho, ó, mas não presta. Ó, ó... O roubador de coco aí, ó, sumiu, sumiu o coco na sua roça, ó. Procura esses dois meliantos, ó, que eu acabei de encontrar aqui, ó, roubando coco. Acabei de encontrar roubando coco um aqui, ó, só viu uma outra parede. Eu quebro essa lá e você ganhou. Aí, ó, ó, os dois de paria. Ó... 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 Ó...